Abre gás do ouro, abre gás do ouro, isso é forró de ouro, eu falei forró de ouro, tira o pézinho do meio que eu tô passando Programa Talento em Foco Aplausos na São Cleiton Peque Nunca pensei que um dia fosse ser assim, você chegou sem dizer nada e tomou conta de mim Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas inferidas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso, com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo todo em ouro é que me deixa louco, esse sorriso nos seus lábios que me entrega o todo Não sei mais da minha vida sem você por perto, amor sem você comigo a vida é um deserto Esse sorriso nos seus lábios que me entrega o todo, não sei mais da minha vida sem você por perto, amor sem você comigo a vida é um deserto Eita, paixão medonha Isso é forró de ouro, de Fortaleza pro Brasil Metaleza de ouro Aplausos na São Cleiton Peque Aplausos na São Cleiton Peque O Irmãe de ouro Aplausos na São Cleiton Peque Tão a while desses que the ow ARS O Irmã de ouro O Irmã de ouro O Irmã preque Lee Música 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 Estou com a revista Forro Show. Na revista Forro Show nós temos a terceira edição do Forro Show, na capa Garotas e Fanda e na capa Capa, a banda Forro de Ouro. E na próxima edição nós teremos duas páginas falando sobre a banda Forro de Ouro nós estamos exatamente no bonde, naquele que leva a banda para lá e para cá em shows em locais diferentes. Nós vamos começar com todo o pessoal da banda aqui, porque todo mundo aqui tem talento, se não tivesse talento não estavam fazendo o que estão fazendo. Ela por exemplo, como é o nome seu? Dayana. Dayana. A sua função na banda qual é? Dançarina. Dançarina. Desde quando você está na banda querida? Acho que uns três meses. Uns três meses? Só e você estava antes morando aonde? Morando? É. Em Messejana. Em Messejana. Aí de lá de Messejana localizaram você. O que é? O que é? O que é? O que é que passa para dar a banda. Ô povo bom! E você dançava lá com outra. Não, eu fiquei parada. Sai de outra. É, aí a banda convidou. E você gosta de dançar, não gosta? Você é jovem dançando um pouco tempo? Desde quando você começou a dançar? Desde 14. Há uns 14 anos. A mamãe o que é que diz? Minha filha, para com isso, minha querida. Ela se incentivou. O papo e ela se incentivou. Ah, ei. É daquelas mães que diz assim. Ô minha filha, eu tinha tanta vontade de dançar. Que era no almoço. Vai lá, não perde essa oportunidade não, que é bom demais. E tá gostando? Tô adorando. Olha aí mamãe, velho. Como é que eu não tomo, hein? Francisca. Francisquinha. Francisquinha. A menina tá danada, dançando no palco. Vê as imagens aí. Que a gente arrimou. O que que transpareceu? O que foi isso aqui? Obrigado, querida. Talento em Foco, agradece. Foi alguma dança linda, foi alguma banda. O que que você te influenciou? Um amigo meu. Um amigo teu? Ele era um teu. E o que foi que ele falou? Ele é coreólogo. Fui um jeito que estão com o dedo. Olha aí, olha os campos aí pra vós. Ah, é? Ixi, ainda é da minha família. Coreógrafo foi ele. Onde é que ele morreu? Na Granja de Portugal. Na Granja de Portugal. Manda um abraço aí pro nosso camarada, lá da Granja de Portugal. Um goleiro. Um meee pra ti. Aí como é que ele te localizou? Que tavam onde? Moravam onde? Eu moro em José Paulo e ele. Desde os 12 que eu bravo. Desde os 12? É. E já tá na banda com o tempo? A gente tem quatro, dois meses. Ah, é pouco tempo também, né? É, eu saio junto. Mas já tá pegando as coisas. Já tô. É, eu vi. Essas minhas são demais. Nós agradecemos a você o programa Talento em Foco, localizando cada vez talentos. E, é claro, falando dos amigos dos talentos e daqueles que descobriram os talentos. Porque o Talento em Foco não é entrevista, se é aproxível. E nós gostamos de um aproxigo decente. Forró Show e Talento em Foco. Vamos com mais um integrante da banda forró de ouro. Você sabe que todas as bandas de forró têm um contingente, assim, têm um staff, têm um grupo grande. Mais uma dançarina que nós vamos conhecer agora. Como é seu nome, querida? Minha. Hã? Quinha. Quinha. Quem foi esse nome tão diferente, tão... Uma homenagem ao meu salão. É um nome próprio, então? Sim. É uma homenagem ao meu salão. É um homenagem ao meu salão queniano. Olha aí, Minha. Agora você é escrava da dança, né? Não, não encanta. Gosta de dançar? Desde pequenininha. Não é. Começou a dançar com o Tião, ou depois? Você é da outra geração? Não, com o Tião mesmo. Geração do Tião. E a Kênia mora onde, Kênia? Nasceu onde? Eu nasci em Fortaleza, eu moro na Leste Oeste. Mora na Leste Oeste. E você gosta de dançar? Há quanto tempo que você está dançando profissionalmente? Desde os meus 15 anos. Desde os 15 anos. Não estou pergunto a idade dela, mas desde os 15 anos ela dança. Ela deve ter uns 17 para 18. Então está muito... As espinhas dizem que ela tem pouca idade. Com verdade. Ok, Glenn. Kênia, você... Show, satisfação. Vocês podem ver a imagem da Kênia dançando aí no palco. Você está aqui. O meu nome é Juninho. Juninho. Prazer estar com vocês na revista Parrochu. Juninho, esse rapaz cantador que vocês podem ter visto aí nas imagens? Juninho, meu filho, você é um rapaz jovem. Sorriso blindado. Isso. Começou a carreira... De que maneira? Bom, eu comecei a carreira na realidade, eu não tinha problema de curva. E... Fazer a primeira série. Quem não podia fazer educação física... Não podia fazer educação física, fazia aula de campo. Mas eu ia obrigado. Ah, então você começou por causa disso. Aí depois de um tempo, eu nunca me interessei por um tempo, depois de um tempo eu achei legal. Foi esquecendo que tinha que fazer exercício... Esquece. E foi para os exercícios vocais. Pronto. Aí foi pegando o gosto que eu acho que... Não, vou tentar. Está com pouco tempo. Começou a pouco tempo. Como é que surgiu a oportunidade para você chegar até esse momento em que você está junto com o pessoal da Forró de Ouro? Olha, eu comecei... Comecei com um grupinho de Serestas, só o teclado lá, o cara me chamava para cantar, eu estava uns 10 minutos que fiz no show. Aí, agora a minha primeira banda, que eu considero, banda de verdade mesmo, foi Dose de Amor, que é lá de Quixadá, meu patrão Tadeu. Tadeu. Eu trabalhei... Seu delegado não prendo o Tadeu, ele é lá do Quixadá e ele te ofereceu. Olha, o Tadeu foi um estouro, os rapazes acabam caindo no Forró de Ouro. Pronto, é isso aí. Aí, olha, onde eu comecei, é onde eu comecei na realidade com banda mesmo e trabalhei, inclusive, com o Vandos Araújo, que é o vocalista da Mirella. E apareceu, eu estava parado, eu resolvi dizer, não, vou dar uma parada, vou estudar. Aí, mas não aguentei não, a música foi mais forte, veio aquele verme, aí eu disse, não, tem que voltar. Aí apareceu a oportunidade do Forró de Ouro, o Nobre me ligou, fizeram meus amigos, rapaz, está precisando um cara aqui, não sei o que, meus amigos de SEPTA, rapaz, tem um cara lá em Tadá. Tipo, os caras lá, é? Eu sou natural de Quixadá, mas moro lá com meus pais. E o papai Zé Welton? Tu já é o Welton, menino, tu produziu o menino musical. E não pode esquecer dos irmãos nossos, não, quando chegar em casa é rápido. Então, vamos lá, vai. Minha irmã Amirla e o Ícaro. Ah, tem só dois, é bom, porque lá em casa a gente já tem uma extensão aqui pra poder falar. E o pai quer só dois, né? Bom, gente, nós estamos aqui, talento em foco, e no Ceará você sabe que a paternidade tem, ninguém aqui é shake, essas coisas não. Mas o pessoal gosta de ter, menino. Agora nessa geração atual, né, só de três, quatro. O tempo dos teus pais e avós era uma quantidade grande. Nós agradecemos ter encontrado com esse garotão que está aí fazendo parte do vocal da banda Forró de Ouro. Que Deus abençoe, te dê muito ouro de felicidade na tua vida, meu querido. Pra nós todos. É o talento em foco, eu agradeço. Assim você e a sua equipe. Agradeço também vocês, a galera da revista Forró Show. Tamo junto com vocês, a revista Forró Show, é o nosso acesso, galera. www.forróshow.com E pronto, é só isso mesmo. Valeu. E a gente está aí, talento em foco, do jeito que a gente chega, é aconchego desse, hein. Meu filho, vá cochilar, porque tem outra festa esperando pela frente. É sempre, o talento em foco, abordando, chegando, se aconchegando, se aproxegando. Ninguém entrevista, se aproxega. Os artistas estão aqui, vamos fazer uma revirada aqui pra ver os artistas, ó. Esse aqui, vamos ver aqui, Esse é o... Alex. Alex, a tua função na banda... Percusionista, cara. Percusionista. Beleza? E aí, você é o... Elenilson, trombonista. Elenilson! E você faz o quê? Trombonista. É o trombonista. Cadê o outro menino de listado, mas tirou a comida. E esse menino aqui faz o quê? Baixo. E o nomezinho... Flavinho. Flavinho do Contrabaixo. Aquele menino que tá assim com o olho de pata gozando. Pô, desculpa. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto